Vamos ouvir o Múcio Monteiro, ministro da Defesa? Mas a Maria não quis, né? Isso reforça, vamos dizer assim, o papel das Forças Armadas na posse do presidente, o papel das Forças Armadas no 8 de janeiro. Eles verdadeiramente, nós devemos às Forças Armadas que não queriam absolutamente golpe, que estavam ao lado da Constituição, que estavam ao lado do presidente da República, não houve absolutamente nada. Nós estamos discutindo sobre uma possível declaração dele, porque está tudo em hipótese e sobre coisas do passado, um ex-comandante com mais outro ex-comandante. Nós desejamos que tudo isso seja esclarecido para nós largarmos de vez essa áurea de suspeição que a gente tem sobre todos, unirmos os verdadeiros culpados e tirarmos esses outros que ajudaram o país e que não participaram. O que está sendo feito pelo Ministério da Defesa para chegar nesses possíveis culpados que o senhor acabou de falar? Com toda a sinceridade, nós não estamos fazendo. Porque nós estamos na expectativa, nós estamos em uma enorme expectativa, porque isso está na mão da Justiça. Quem preside isso é o ministro Alexandre Moraes. Nós já mandamos ofício pedindo, lá atrás, quando o hacker disse que esteve no Ministério, falou com quatro pessoas, eu queria saber quem são essas quatro pessoas. Eu tenho honra de desconfiar. Vocês começam a suspeitar de pessoas que lhe ajudam, que estão do seu lado, que defendem o país. Na hora que nós tivermos os nomes, aí sim. Aí nós vamos poder ser cobrados sobre o que fizemos. Que tipo de providências vocês tomariam caso o senhor já tivesse essa lista em mãos? Quais são os exemplos de... Depende do que o ministro Alexandre nos informar do que a pessoa fez. Vai haver gradação, nós vamos saber o que foi negociado com a pessoa que contou essas histórias todas. Nós estamos vivendo de hipótese. E vou dizer mais. A gente só está conversando sobre isso graças a vocês. Graças a vocês que têm acesso a algumas notícias que nós não temos. E nós temos, vamos dizer assim, o mesmo nível de informação que os seus ouvintes ou assinantes. O senhor requisitou à Justiça essas informações para você ter acesso? Solicitamos lá atrás ao meu prezado amigo, superintendente da Polícia Federal, Andrei, o nome das pessoas com as quais o hacker disse que esteve. Ele disse que o processo estava em segredo de justiça e está na mão do ministro Alexandre Moraes. Nós solicitamos ao ministro Alexandre Moraes e entendemos que está sob segredo de justiça, mas nós solicitamos. Não foi aberto nenhum processo interno para investigar esse tipo de situação, visto que vocês não tiveram acesso? Contra quem? Não há como fazer esse processo. Não há como. Tem contra quem? Eu gostaria. Se eu tivesse um nome, nós precisamos mostrar à sociedade materializar a nossa vontade de mostrar o nosso lado. Nós estamos do lado da Constituição, do lado do governo. Ministro, esse ex-comandante da Marinha, ele de certa forma resistiu em passar o comando, esse tipo de coisa, não foi a cerimônia. O senhor já sabia dessa inclinação golpista dele? É uma coisa pessoal, sabia, mas ele passou. Mas o senhor sabia? Olha, ele não me recebeu para conversar, depois nós nos encontramos, eu conversei, mas era uma posição pessoal. Eu tinha, havia um presidente eleito, havia um presidente empossado, a justiça promulgou, mas nós estávamos 100% do lado da lei e ele não. Gente, pode ver essa reunião aí, dá um resuminho, o que vai acontecer? Isso aqui é um momento muito importante. O Ministério de Ciência e Tecnologia está financiando projetos estratégicos através do FINEP. E o Ministério, a nossa base de defesa, está aqui com 22 processos que foram aprovados, que serão financiados. E nós viemos para cá agradecer e agradecer à ministra o trabalho que tem feito pela defesa. Para você ter ideia, nós já vamos com quase 80% a mais no faturamento na base industrial de defesa brasileira em relação ao ano passado, no final do ano. Nós estamos em setembro, já estamos com quase 80% a mais. E esse faturamento é possível fazer? Faturamento, geração de emprego, isso é que é importante. As Forças Armadas existem também nisso, gerar emprego, ajudar as populações que precisam. Ontem mesmo fizemos uma campanha gigantesca no Amazonas, destruindo balsas carésimas. O Exército foi lá e destruiu. Essa semana a Marinha fez a apreensão de uma quantidade gigantesca de droga, talvez uma das maiores da história do Brasil. Forças Armadas, nós temos inimigos aqui. E são esses inimigos que a gente tem combatido todo dia, inclusive aqueles que trabalham contra a democracia. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Um abraço. sigiloso, o ministro Alexandre de Moraes, relator, não quis também entregar os detalhes. Pedro, o ministro disse, inclusive, o Pedro Wenceslau, de que hoje nós temos ele sendo mais informados pela imprensa, por nós aqui do bastidor e CNN, por exemplo, do que as informações que chegam a ele. Esse pedido do ministro é válido, porque as Forças Armadas querem fazer uma espécie de análise, quem são aqueles militares que realmente abriram portas para o hacker, no Ministério da Defesa, para chegar a informações sensíveis ou não. Mas também há um inquérito sigiloso e há sempre um receio, né, Pedro, de que essas informações vazem e prejudiquem a investigação. Olha, eu percebo que é uma tentativa de preservar a ala militar, tanto do lado governista quanto do lado da oposição. A gente viu isso quando os bolsonaristas começaram a ensaiar uma ofensiva contra o Mauro Cid. Os próprios deputados do PED disseram, não, a gente não briga com o militar, o militar tem que ser preservado. E o Múcio e o governo federal estão indo no mesmo sentido. Temos que separar aqui o joio do trigo, separar quais são os militares que participaram dos atos golpistas daqueles militares que não estavam nos atos golpistas. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar alguns participantes dos atos golpistas que eram militares também. Mais um gesto no sentido de apaziguar a situação na caserna. Agora, Renata, é interessante o que ele cita ali, inclusive nomeando o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, porque isso gerou um certo estranhamento entre a Defesa e a Polícia Federal, quando o Delgatti traz a informação daquela reunião na Defesa, a qual ninguém achou as imagens, as imagens não existiam mais. E aí, Múcio foi pedir o nome desses participantes ao diretor da PF, que falou, olha, está sob sigilo, eu não posso entregar o nome dessas pessoas. Ficou aquela situação e me parece que ainda gera um certo incômodo na relação, porque a saída do Múcio acaba sendo sempre essa, jogar a responsabilidade para o andamento dessa investigação específica para a Polícia Federal. Exato, Tainá. Bem, nesse sentido, enquanto você falava, eu estava aqui raciocinando, né? Se haveria alguma possibilidade de alguma medida ser tomada de ofício? Porque essas investigações, elas estão sendo tocadas pela Polícia Federal, ainda estão cobertas por sigilo, né? Temos algumas informações que estão sendo apuradas pelos jornalistas ou, no caso do hacker, informações que ele mesmo acabou dando publicamente. Agora, quando o Múcio faz referência a dados específicos ou informações muito específicas que foram dadas em depoimento, estou aqui pensando se ele poderia tomar alguma medida que não fosse a partir desse encaminhamento pela Polícia Federal. Me parece que a gente, nesse momento, pelo menos do andamento das investigações, a gente tem algumas amarras que podem prejudicar não só algum tipo de responsabilização por parte das Forças Armadas, a integrantes, por parte do próprio Ministério da Defesa. A gente vai precisar ver esse processo judicial avançando um pouco mais, né? E tem um pouquinho de mágoa, viu, Renata? E eu e a Tainá sentimos isso conversando com alguns integrantes da Polícia Federal, porque eles consideram, a partir do momento que nós tivemos dois nomes, Marília Lencar, por exemplo, e Anderson Torres, envolvidos em teses golpistas, a gente afastou, afastou e abriu um procedimento interno para que eles sejam demitidos. E aí, a avaliação deles, e as Forças Armadas? Nós tivemos agora Mauro Cid, que foi afastado, mas continua ganhando salário. Então, há uma avaliação de que as Forças Armadas, talvez, se tivessem mostrado boa vontade no afastamento do que o próprio Múcio diz nos bastidores, aqueles que são as laranjas podres, aqueles que defenderam o golpe de Estado, poderia ter uma boa vontade, pelo menos da Polícia Federal e também do Supremo Tribunal Federal. Porque José Múcio foi até o ministro Alexandre de Moraes pedir essa lista e o ministro disse, olha, as investigações estão acontecendo, a gente não pode fazer muita coisa. Juliana Lopes, eu queria tratar contigo a respeito da pergunta feita a Múcio Monteiro sobre o, então, almirante e comandante da Maria Brasileira, o Santos Garnier. Ele diz, não, ele tinha aquelas opiniões pessoais dele, ele nunca se encontrou comigo, então a gente sabia que ele tinha esses tipos de inclinações. Mas uma coisa é o que o almirante pensa dentro de casa, outra coisa é a instituição que ele representa. E quando ele representa uma instituição na reunião que ele esteve com o Jair Bolsonaro, ele não poderia defender um golpe à democracia brasileira. A gestão de crise que o Múcio precisa fazer, ela nunca tem fim, né? Quando está tudo se acalmando, ele precisa de novo fazer esse papel de apaziguador, né? Porque tem toda uma hierarquia militar a qual ele está ali, né? Não está subordinado, né? Ele acaba comandando, mas precisa ouvir esses militares, mas há também uma pressão do governo por uma relação que seja minimamente estabelecida. Agora, é difícil a gente pensar que quem está no comando da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica tenha opiniões próprias e não consiga, de alguma forma, passar isso, né? Para os seus subordinados. É o comandante quem dita ali para onde vai a corporação. Então, é muito difícil fazer essa separação. O que está fazendo o Múcio agora é o que ele também pediu que façam os comandantes das forças nesse momento, que é essa separação. Dizer que, sim, havia alguns integrantes, mesmo que eles sejam ali do alto comando, que flertavam com essas ideias mais bolsonaristas, e isso pode ter relação, inclusive, com o pedido de golpe de Estado, o estudo de golpe de Estado, mas separar a corporação, que é o trabalho que ele foi chamado a fazer, né? Quando foi colocado nesse posto de ministro da Defesa. Havia ali rusgas já durante a transição, governo demorando a encontrar pessoas que pudessem fazer essa costura, ou seja, que pudessem conversar de maneira igualitária com esses comandantes, generais, almirantes, e Múcio é essa figura. Ele não pode deixar isso fugir agora das mãos dele, né? Ele precisa continuar sendo ouvido pelos militares. Mas é muito difícil fazer essa gestão de crise, porque a cada momento aparece um fato novo que distancia, então, o governo dos militares. É um equilíbrio de pratos, Juliana Lopes, constante, né? Ele não pode nem descansar os braços.